A saúde dos bovinos de corte em confinamento é um dos pontos determinantes para a rentabilidade de toda a operação. Por isso, o monitoramento e a adoção de medidas de manejo podem evitar os problemas sanitários. Para falar sobre isso, está aqui agora a Reuel Luiz Gonçalves. Ele é médico veterinário e gerente de serviços técnicos da Biogênesis Bagô. Reuel, quais são as principais doenças respiratórias dos animais confinados? Os animais, quando eles entram para o confinamento, eles vêm de várias origens. E várias podem ser as doenças respiratórias que acometem. Desde doenças virais a doenças bacterianas. Reuel, esse período de inverno que a gente está passando agora, que quase não tem chuva, isso pode ser um agravante para o problema? Exatamente. Essa época do ano é a época do confinamento, porque os animais ficam sem pastagens. E o produtor, buscando um melhor ganho, coloca os animais no sistema de confinamento. Esse sistema de confinamento nessa época do ano, sem a precipitação de chuva e com alternância climática, onde a gente pode ter temperaturas altas durante o dia e chuvas ou frio à noite, leva a uma inversão térmica. E essa somatória de falta de chuva e inversão térmica favorece muito a proliferação de doenças nos confinamentos. E entre elas, a doença respiratória bovina. E quais são as medidas de manejo que você sugere? Nós temos adotado e recomendado algumas medidas de manejo que minimizam essa pressão da poeira nos confinamentos, que é a utilização de aspersores. Outra medida é você passar com o caminhão de água nos corredores, entre os lotes de animais também, para diminuir a condição de poeiras. Diminuir o número de animais, quer dizer, dar um espaçamento maior de animais dentro dos lotes. O produtor, às vezes, quer maximizar a produção, colocando mais animais por lote. Isso levanta muito mais poeira. Então, a gente recomenda um espaçamento maior, uma quantidade menor de animais por lote. E, antes de tudo, uma adaptação desses animais ao confinamento. Para quê? Para evitar atrito, dominância, sodomia entre os animais, que também vai aumentar a poeira no confinamento e, consequentemente, levaram aos problemas respiratórios. Agora, em termos de prevenção, Reuel, como é que o pecuarista pode analisar os riscos que ele vai correr? É, extremamente importante que o produtor ou pecuarista que tem uma unidade de confinamento faça uma análise de risco de cada lote de animais que entra no confinamento. Essa análise de risco leva em considerações desde a origem dos animais, se os animais são de origem própria, se são animais comprados diretamente de fazendas, se são animais comprados em leilões. Outra coisa que deve se levar em consideração na análise de risco é se esses animais, a idade dele, a raça dos animais, o tempo de transporte. Muitas vezes falam, ah, não, os animais estão há duas, quatro horas daqui, mas são duas, quatro horas de estrada de terra, né? Então, tudo isso leva a um estresse, a deixar os animais agitados, né? E isso vai comprometer o sistema imune dos animais. Com o sistema imune comprometido, né? Você tem que adotar o quê? Uma estratégia, um plano sanitário adequado para esse animal. Então, a gente analisa em baixo risco sanitário, moderado e alto. E aí, em cima dessa análise de risco, se é baixo, moderado ou alto, é que eu vou montar o programa sanitário para aquele lote específico de animais que está entrando. Então, para cada lote adquirido, nós temos que fazer essa análise de risco, viu, Anete? Tá certo. Então, muito obrigada, Reuel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho